Sustos de moto, bora! Vazou o Akadeg, é sacanagem! É um aviso importante que o vídeo a seguir Ele é de criou educativo E foi feito para documentar o chatouro de risco no trânsito Não incentivando as ações contínuas Beleza? Vai-te embora, vai embora! Vai embora! É, é, é! Puta que pariu, velho! O que ele fez? Só fechou o cara? É os guri, né? É os guri... É os guri ou não é? Nossa, é louco, rapaziada! Pelo amor de Deus, velho! Meu Deus! Olha só o perigo, mano! Que estimada foi essa, velho! Que estimada foi essa! Pelo amor de Deus, velho! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Cheguei a engatei neutro, velho! Caramba, que susto, família! O cara do buzão ainda tentou me avisar, mas eu não prestei atenção, velho! Faz isso não, tiazinho! É, pessoal! Faz isso não, tiazinho! Uma falta de atenção, seja do pedestre, do carro, até minha mesmo! É uma pica mesmo! Acaba sendo prejudicado ou se prejudicando! Aí, ó! Ai! Ô, caralho! Cosinha, porra! Olha no retrovisor, filha da... Esses efeitos são bons pra caralho! Vai embora! Pode ir embora! Toda vida! Vai embora! Olha o Onda Fit! Caralho! Que maluco louco, velho! Onda Fit batido... Que maluco xarope, filha da p... Que maluco xarope, filha da p... Que maluco xarope, filha da p... Que maluco xarope, titulu,раз detective da p... Meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Olha a Barra文ica, olha a Arr 한번... P*** a...! P***a... 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 Uá! Uá! Obrigado... Ah! Obrigado. Obrigado. Eita, vai embora. Vai, 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 vai. Tá viva a desgraça, vai pra onde? Caralho, xingando a moto. Tá gravado, tá gravado. Cara de desespero, inclusive. Vai dar merda, família. O cara entra no foda-se total, né, moleque? Puta que pariu. Ainda toma um xingo, né? O famoso xingo. Pelo amor de Deus. Tem brincado aí, irmão. Vai, vai, hein? Vai, pode ir. E a preferencial de quem agora, que eu não sei. Não sei regra de trânsito. De ninguém, né? Todo mundo errado. Então, tava pensando agora. Tem que mandar um ensaio lá pra saber como tá o nome mesmo? É Ernie. Caralho. Puta, né? Puta... Cara, é o bola, pô. O cara tem a síndrome do bola. Eu tô pensando agora. Tem que mandar um ensaio lá pra saber como tá o nome mesmo? É Ernie. É Ernie. Morreu. Barra dele. Coé, cara. Cara chato, velho. Eu tô viciado em falar do nada o... Puta na miséria. Vai passar um bicho correndo eu não vou me assustar. Vai passar um bicho correndo eu não vou me assustar. Vai passar um bicho correndo eu não vou me assustar. Ai, graças a Deus. Então... Isso aí é queda de moto. Isso aí é queda de moto. O cara tá rindo sozinho, tá vendo? E aí, meu Deus? Vamo ou não vamo? O cara tá tendo a pior vinda pra casa da história. Só tem ele ali. Só tem ele nesse... Caralho. Isso, gente. Ei, ei. Ai, ai. Tomaram muito rápido. Deu uma... Um somebody love, né? Uh... La Puerta. Meu Deus do céu, cara. Olha como é que o cara tá nem aí, moleque. Olha lá. Essa época dos memes aí era muito pica, tá? Olha, quase abriu a porta por mim. Um pouquinho mais... Brrr. Reventado por a porta. É, a noite vai esfriar pra caramba, hein? Já tá esse friozão de dia. O que? O que? O que? O que? O cara fechou minha visão totalmente ali. Correia, doidão. Vai passar alguém aí, não vai não? Olha a fonte. Atenção. Observe a moto em baixa velocidade, com o trânsito parado, trafegando no corredor. O que é permitido por lei. Ainda com o pisco ligado. Oi, doidão. Poxa. Pô, você tá errado. Você tá todo errado. Você tá todo errado. Você tá errado. Eu vou botar na internet pra você aprender. Eu vou colocar na internet. A internet você aprendeu. Você tá errado. Isso aqui não é lugar de passar, não. Tá errado. Tá errado. Tá errado. E o cachorro puto, mano. Moleque. Leia até março de 2021. Ué. Ah, tá. Mudou. Não. Ah, não é. Não havia proibição, mas também não havia regulamentação. Agora aprovado. A moto está liberada no corredor. Obedecendo regras estabelecidas de velocidade e distância locais. Então tá correto. É humildade nenhuma, velho. O cara tá errado ainda que acha que tá certo. Sai de trás do... Da frente do ônibus, velho. Não, o cara tava errado, óbvio. Pô, tá maluco? Falta de humildade. Falta de humildade. O cara não foi humilde em admitir que tava errado na beiga do trânsito. Note que estou com a seta ligada e não diminuo a minha velocidade em momento nenhum. Tá me vendo aqui não, caralho? Tá me vendo aqui não, caralho? A partir desse momento, o brabo começa a gesticular, acelera o carro e começa a me xingar. Tá gravado, irmãozinho. Tá gravado. É gravado, irmão, palhaço. Tá gravado, palhaço. Tá gravado, senhor. Tá gravado! E o toque, o toque. E esse que é o problema, tá ligado, rapaziada? E o toque, não sei o quê. Ai, 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 ai. Freou o cachorro, cara. Olha o que ele faz, chapéu pra lá, de calcanhar pra cá, botou na frente, Ronaldinho Gaúcho, é o nome da fera. Todos os reservas, todo mundo vibrando muito. É que essa edição é muito foda, Edu, pô, tá pô. Tá bem, Gabiado, o cachorro quase pegou ali, mano. O cachorro veio desembestado, tá? E agora, o que a gente vai fazer agora? Cozininha, foi embora? Ah, ali em trocamento. E aí, doidão? No meio da rua, seu jovem? O cara parou no meio do cruzamento, de bicicleta, foda-se. Se liga no carro aí na frente. A Ferrari, velho. Caralho. Vamos ver se a gente pega ela. Olha que máquina, hein, velho. Será que é um milhão? Dá um milhão. Ah, milhão. Mas só não pode bater nela, né? Mulher, se ele bate na Ferrari, ia ser sacanagem. Se bater é prejuízo, né? Caralho, mulher. Se ele bate... O que é isso? Olha o Clio, doidão. Vou embora, mané. Caralho. Meu Jesus Cristo. Esses gistos estão cada vez mais... Ai, querida. Ai, oi, tá! Isso não dá nem pra ver nada Moleque, olha o Peugeot Olha o Peugeot, Robert Olha o que ele Parece um velho Tô velho, doidão Eu tenho medo, porra Quem tem cu tem medo Quem tem cu tem medo, doidão Tá maluco? Tá maluco?